Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta intervenção é apenas para clarificar algumas situações que foram aqui aduzidas durante o debate. Em primeiro lugar, é necessário fazer alguns esclarecimentos. Eu ouvi o Sr. Deputado Carlos Costa falar aqui em forças de segurança da região autónoma da Madeira. A única força de segurança que eu conheço ou que se pode referir como força de segurança serão eventualmente os corpos dos bombeiros e a portação civil. Essas sim que dependem do Governo Regional. Todas as chamadas forças de segurança têm a sua dependência e toda a sua tutela diretamente do Governo da República, nomeadamente as forças militares, as forças policiais, as forças de fiscalização, quer alfândegas, quer a GNR, quer a Polícia de Segurança Pública. E, portanto, há aqui que fazer uma distinção. Há legislação que pode ser produzida por este Parlamento no que diz respeito àquelas dependências diretas da região, nomeadamente a questão dos bombeiros e a questão da proteção civil, sendo que todas as outras, todas as regras que estão adestritas a estas forças dependem exclusivamente da legislação nacional. Outra questão que fui aqui também referenciada é, nomeadamente, que as questões referentes à regulamentação de transportes nas vias rápidas são da tutela da via litoral e da via expresso, não só, Sr. Deputado. As questões que dirimem a questão dos transportes em todas as vias na região dependem da interação regional de transportes terrestres e deste Parlamento, da legislação que for produzida neste Parlamento. Aquilo que as concessionárias são obrigadas a fazer é impor e fiscalizar o cumprimento dessas mesmas disposições que aqui são produzidas, aqui, as que são produzidas aqui e aquelas que são do direito nacional e, inclusivamente, aquelas que estão definidas pelas diretivas comunitárias. Outra questão também que importa referir, o Sr. Deputado Avon Conceição falou que os túneis da madeira, nenhum deles tem escapatórios. Não se pode generalizar desta maneira. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que existem vários túneis construídos, especialmente os maiores, e porque, assim, a legislação obriga também que têm escapatórios. Para além disso, também não são todos, mas existem diversos túneis com sistemas de extinção de incêndio, sistemas de ventilação, de acordo com as normas. Inclusive, existem investimentos que estão a decorrer no sentido de dotar alguns desses outros túneis de mecanismos de detecção, mecanismos de informação e também de mecanismos de proteção dos transientes. Mas também concordo com o Sr. Deputado, existem determinados tipos de transporte que são feitos aqui na região que devem, obrigatoriamente, nem diria mesmo só por uma questão de moralidade ou de boas práticas, uma questão de obrigatoriedade, transportes que deveriam ser feitos a horas de menos tránsito, nomeadamente o transporte do gás que é feito para os escorredos e outro tipo de transportes de combustíveis que devem ocorrer nesses horários. Inclusive, mas aqui isto levar-nos a uma discussão muito mais profunda e que provavelmente não traria frutos devido às restrições e contingências, mas a própria localização da maior central de produção de energia da região não deveria ser no sítio onde está. E, portanto, se calhar há muito que devia ter havido uma deslocalização, mas isto pôs com os problemas que o Sr. Deputado levantou, a quando da construção dos cegos no Cancel, as pessoas do Cancel e do Conselho de Machico manifestaram as suas preocupações. É nestas questões de instalações, como é que eu ia dizer, instalações menos queridas, no que diz respeito, por exemplo, ao tratamento de leixos, produção de energia, tratamento de águas residuais, nunca há nem poderá haver conselhos, porque aqueles que residem nas zonas onde essas instalações ou infraestruturas serão ou poderão ser construídas, ninguém ou as pessoas que residem nessas zonas poderão estar de acordo, mas elas têm que existir e, portanto, em algum sítio as temos que as colocar. Em relação a esta matéria propriamente dita, aquilo que já foi dito aqui para o meu colega deputado Romo Coelho, todos estes transportes, dá a sensação que o transporte destas matérias, quer as especificamente trazidas aqui, que são as matérias radioativas, que são utilizadas nos tratamentos hospitalares, mas quer todas as outras, estão abrangidas por regulamentação e por normas de segurança, normas internacionais, normas e regulamentação que nem sequer são de autoria, nem sequer de tutela regional, todas elas que determinam a forma e os meios que devem ser utilizados no transporte, quer no transporte do exterior para cá, quer no transporte que é feito cá internamente, quer na região, a entrada desses mesmos materiais e as fiscalizações que são feitas e no que diz respeito, por exemplo, e já fui também aqui dito, no que diz respeito quer aos portos, quer aos aeroportos, um aeroporto, por exemplo, para ser certificado, tem que cumprir regras muito severas e muito apertadas, definidas pelas organizações internacionais. Ou seja, o aeroporto da Madeira, para ter a operação como tem, tem que estar dotado e tem que estar certificado para que essas regras, para que essa mesma operação possa acontecer. E, portanto, não há aqui, penso eu, certificações feitas a olho, ou certificações feitas a metro, portanto, as regras têm que ser cumpridas. Agora, não quero dizer com estas minhas palavras que está tudo resolvido e que os problemas não possam acontecer. Agora, temos que indicar, temos que indicar e temos que focar a nossa atenção para aquilo que podemos ser capazes de fazer. E, no que diz respeito a estas questões, nitidamente, a região não tem competência, nem tem a tutela destas mesmas questões, a não ser a aplicação da legislação existente. E isso, e isso, e isso, mas isso é, quando se recomenda alguma coisa, quando se recomenda, ao Sr. Deputado, Sr. Deputado, se me deixar falar, o Sr. Deputado que é tão, tão, tão ansioso do silêncio que deve imperar a quando da intervenção dos Srs. Deputados, permita-me que lhe diga, Sr. Deputado, quando se recomenda alguma coisa é porque essas coisas não estão a acontecer. E não há nenhuma demonstração no que diz respeito a estas questões, que essas mesmas normas não estejam a ser cumpridas, não estejam a ser cumpridas na região autónoma da Madeira. E, portanto, e, portanto, a informação, a informação que é dada, os Srs. têm a informação de um particular, nós termos a informação oficial. Todas as normas são cumpridas. Agora, volto a dizer, os Srs. que não esperem que eu esteja a calcionar e a dizer e a assegurar toda a gente que os problemas não poderão acontecer. Agora, agora, os problemas em qualquer... O Sr. Deputado levantou várias ameaças. E, no mundo global, várias ameaças do que pode acontecer à segurança da região. O Sr. Deputado, por favor, prosseguei. Todos nós percebemos o que é que o Sr. Deputado estava a transmitir. O Sr. Deputado não tinha percebido. O Sr. Deputado não tinha percebido. E, portanto, Sr. Deputado, todos nós, com o mínimo de consciência, sabemos que as ameaças podem acontecer e podem existir em qualquer circunstância, em qualquer local do mundo, por qualquer e as mais variadas e absurdas razões. Agora, resta garantir saber se as regras estão a ser cumpridas. Primeiro, aliás, primeiro, saber se as regras existem. E, neste caso, elas existem. Depois, saber se as mesmas estão a ser cumpridas. E, até agora, não há evidência que não estejam a ser cumpridas. E, terceiro, e não menos importante, saber se há uma fiscalização em relação ao cumprimento das regras. E, aquilo que existe, aquilo que existe neste momento, é uma garantia por parte das autoridades que essa fiscalização é feita. Bom, ao Sr. Deputado, nós achamos que as recomendações devem ser utilizadas com a parcimónia devida. E, para que elas sejam utilizadas com a parcimónia devida, nós devemos, teríamos que saber primeiro, se é necessário recomendar algo que já está a ser posto em prática e que já está a acontecer. Neste caso, parece-me que é mais do que evidente que não há necessidade a essa recomendação. Há, sim, a necessidade de termos a preocupação para que a capacidade de prever eventuais situações que possam vir a acontecer. Agora, nós não somos nem omniscientes, nem omnipresentes, nem omnipotentes. E, portanto, as coisas poderão sempre acontecer. Resta-nos tentar garantir que a frequência com que elas aconteçam seja a menor possível. E, para terminar, Sr. Deputado Roberto Almada, bem-vindo à defesa de todos, digo, todos os atropelos aos direitos humanos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Roberto Almada, inscreveu-se para? Três segundos é suficiente. Então, tem a palavra. Sr. Deputado, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, sabe ou não sabe, talvez não saiba, que em 2005 o Bloco de Esquerda apresentou neste Parlamento um voto de condenação pela tortura de jornalistas em Cuba? Sr. Deputado Carlos Rodrigues, para responder, tem a palavra. Sr. Deputado, o Sr. Deputado não sei se não percebeu. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado. Eu não sei se se percebeu o ênfase que eu dei numa determinada palavra que fazia parte da frase com a qual eu me dirigia a sair. E a frase era, Sr. Deputado Roberto Almada, bem-vindo a todos, à defesa, aliás, estou bem-vindo à defesa de todos os atropelos aos direitos humanos. A referência estava na palavra, o ênfase estava na palavra todos. E, portanto, pela sua intervenção, eu depreendo que os senhores defenderão-se sempre todos, com a mesma assertividade, com o mesmo garbo, com a mesma energia, com o mesmo dinamismo e com a mesma convicção com que defendia só alguns. Agora eu espero e depreendo as suas palavras que essa defesa é total e abrangente. Muito obrigado.